Uma dor de cabeça forte, diferente das habituais, como se fosse uma pancada. Pode indicar um AVC. Uma dor de cabeça súbita, extremamente intensa. Normalmente o paciente refere que é uma dor que ele nunca sentiu antes. Uma dor nova, como se fosse uma pancada na cabeça realmente, uma bomba explodindo. Isso é sinal de alerta. Foi um sintoma parecido que levou o ex-prefeito de Goiânia, Iris Resende, para o hospital e possibilitou um socorro rápido. O caso dele chama a atenção para uma doença que muitas vezes tem sinais que passam despercebidos. Cada minuto pode fazer a diferença para salvar a vida ou até mesmo diminuir as sequelas. Tem um teste simples que dá para fazer em casa e descobrir um possível AVC. É só se lembrar da palavra SAMU. É se de sorrir, pedir para a pessoa sorrir. Se tiver algum tipo de desvio da boca, esse é um dos sinais de AVC. O A de abraço, para a pessoa tentar levantar os braços. Se ela tiver qualquer dificuldade em um dos lados, um braço mais pesado ou mais fraco, é sinal de perda de força. M de música, para a pessoa cantar uma música que ela conheça ou pronunciar uma frase. E o de urgência. Então, caso que algum desses sinais esteja presente, que se ligue para o SAMU de imediato, ou para o seu convênio, e se vá à emergência do hospital o mais breve possível. O AVC é uma alteração de fluxo da circulação do cérebro. O isquêmico é quando existe a falta de oxigenação. E o hemorrágico, quando tem sangramento dentro do cérebro. No isquêmico, as principais causas são arritmias cardíacas e quando o paciente precisa tomar anticoagulantes para evitar que se formem coágulos no coração e eles sejam enviados para o cérebro. Doença das carótidas, que são depósitos de gorduras nas artérias do pescoço. E as placas obstruem a passagem do sangue, impedindo a oxigenação. No AVC hemorrágico, ocorre o extravasamento do sangue de dentro de uma artéria para o cérebro. Isso pode ocorrer por pressão alta ou aneurisma, entre outras comorbidades. Por isso, o uso de anticoagulantes deve ser sempre feito de acordo com a recomendação médica. As hemorragias são descritas, mas quando o seu médico passar e for um médico especialista, baseado em que o risco da sua doença exige o uso de um anticoagulante, você deve usar, porque o benefício do remédio é maior do que o risco disso se transformar em um tipo de hemorragia. Depois que Iris Rezende foi internado, vários políticos deixaram mensagens nas redes sociais, torcendo pela recuperação dele. O governador Ronaldo Caiado disse que conversou com o médico do ex-prefeito sobre a cirurgia para drenar um sangramento na região temporal que ele teve em decorrência do uso de anticoagulantes, e que está extremamente otimista com o resultado. O prefeito Rogério Cruz e a primeira-dama Thelma Cruz falaram que estão enviando orações e boas energias para a pronta recuperação do ex-prefeito. Torcendo pela sua recuperação muito em breve, e temos a certeza que a mão de Deus está sobre o senhor, doutor Iris Rezende, pode ter certeza. E a toda a família, a nossa força e energia positiva, porque com certeza tudo dará certo. Já Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida, disse que está com pensamento positivo para que tudo corra bem com Iris. Daniel Vilela, presidente do MDB em Goiás, também falou de orações voltadas a Iris Rezende e que deseja pronta recuperação. Lembrou que se trata de um homem de muita fé e com um vigor físico invejável.